Música Fala galera, aqui quem fala aqui é o Gabriel, o canal do Machine Emperor galera E eu tô começando aqui mais um Card News, não é Card News né, noticiário Não é, não seriam comentando cartas Eu só tô aqui galera atualizando um pouquinho, esse vídeo seria mais disposto a aquele outro vídeo que eu falei Sobre aquela carta misteriosa da Konami, ela foi revelada, eu sei que eu tô um pouco tarde Talvez você já viu em algum lugar, mas eu não poderia deixar de falar Hoje nesse vídeo eu vou abordar essa carta, eu vou falar daquela tese louca aí Da nova Summon, da mudança de regra no jogo e esses derivados E também galera eu vou falar aqui sobre algumas raridades que foram parece que vazadas da Raging Tempest Então, ainda mais em volta disso eu vou também falar no final minha opinião sobre isso tudo Ok, agora começando aqui pela então, essa carta que foi revelada O nome da carta galera é Esse Monster of Teseus Ele é uma fusão com 2.200 de ataque, 1.200 de defesa Vou deixar o artículo no link pra vocês Pra vocês poderem entrar lá O que que tem de especial Gabriel? Essa aqui seria a carta mais poderosa de 2017 Iria mudar o jogo O que 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 aconteceu? O que que tem Gabriel? Qual a tua visão? Então, bom, vou falar logo O legal, como aqui já diz Você pode pegar ela com o Fusonist, por exemplo Se você fizer algum single, você pode pegar uma Stant Fuson E com o Stant Fuson você pode trazer ela Tem uns combis bem simples O mais comum vai ser Stant Fuson Ah Gabriel, que que tem de legal nisso? A Stant Fuson é uma das cartas que eu citei que poderia tomar uma lista Provavelmente Stant Fuson não vai tomar lista Isso é muito bom Quem talvez tome lista, ou seja limitada Vai ser o Norden Stant Fuson vai ficar entre nós Durante um bom tempo E qual o especial dessa carta Gabriel? Até agora, na minha opinião Se a Konami falou que ela vai ser mais forte em 2017 É porque provavelmente vai ser algum combo futuro Onde ela seja muito útil Não tô falando que talvez a Konami só Talvez brincou com a gente e tudo mais Mas eu creio que sim Ela pode ser muito útil no futuro Nós não sabemos qual é a nova mecânica que está por vir Logo, nós não sabemos qual utilidade Cartas como essa vão ter nesse novo formato Inclusive, o interessante dela também É que ela é uma Tuner Ela é a primeira fusão Tuner existente que houve no mundo Então, além dela ser chamada de Stant Fuson Ela é uma fusão E ela é do tipo Tuner E ela é zumbi, tá? Já viu que dá treta, né? Zumbi, zumbi sincro, tudo mais E fora isso, você pode fazer ela com dois Dois monstros Tuner qualquer Essa é a condição de fusão dela E essa, aparentemente, é a carta mais forte, né? De 2017 A carta misteriosa Vamos botar a misteriosa, né, gente? Aqui tem várias dicas E o que é interessante, galera É que como você vai passando por aqui A Konami vai dando várias dicas E uma coisa que eu observei Que o pessoal ficou vendo, pra ser sincero É que ela colocou, tipo assim Ciclossom e Psyfar de Ômega Provavelmente, então, na Ômega Não vai tomar um hit numa lista Provavelmente, Ômega não vai ser banido Eu acho que ele vai ser A1 É interessante que, conforme eu fui lendo isso E ninguém comentou Dá pra ter vários palpites De talvez como que vai ser a nossa banista E só as cartas que a gente estava especulando Talvez não sejam inteiramente banidas Mas sim, talvez, limitadas Porque se ela citou um combo com uma carta nova Ela não iria banir ela depois Certo? Vamos continuar aqui, galera Isso vai falar um pouquinho mais de combo Que você pode dar com a F2 Hounders, da Refusions, da Soul Charge Já machinou de volta E em Deck de Água Você pode até usar o Monte Glaceon Que é um monte muito legal Ok? Bom, galera Agora eu vou falar um pouquinho com vocês Relacionado ao boato da Nova Summon Coisas que teve Mudanças que ele ia ter E é, vamos lá Então, galera O que acontece? Essa nova, esse boato Falava o seguinte Que a gente teria os pontos de vida aumentado Pra 12 mil Certo? É, o primeiro jogo do turno 1 Não ia poder fazer pelo Summon É, deixa eu ver O que tinha mais de, de, de coisa Eu podia fazer pelo Summon E ele voltava 12 mil Que eu falei que tanta vez Que até quase me que Deu, ficou fuxo aqui na minha cabeça E a gente teria uma quarta zona Certo? Vamos experimentar Como é que é a zona desse jogo Certo? Nós teríamos uma quarta zona Então, uma zona de Yu-Gi Ela é mais ou menos Desse jeito, tá bom? Deixa eu pegar aqui Visualizar a imagem aqui Ela é desse jeito, certo? Isso aqui é uma zona de Yu-Gi-Ohio Eles falaram que existia uma quarta zona Que se ficaria aqui do lado do deck Seria meio que vermelha Se eu não me engano Então, a gente tinha mais coisa no campo E ia ter uma quarta zona O que que eu, Gabriel, acho? Se vocês viram o meu vídeo Eu vou deixar aqui o cartãozinho aqui Sobre, é, no caso As possíveis mudanças Novas somas do Yu-Gi-Ohio 6 Provavelmente Essa é a teoria mais provável que saia Que seria uma quarta zona E tem outra teoria que saiu Que falava também da nova Summon O que seria a sua nova Summon, galera? Isso é tudo teoria, tá? O que ficou vazando aí na internet esses dias Significa, se fala assim Você teria um... Uma espécie de monstro aqui No extra deckzinho novo Tá ligado? E você iria pegar dois monstros de nível diferentes Eles iam pra cá virado pra baixo E você iria poder invocar Tipo aquela fusão Aquele bicho que seria... Que pegaria o nível maior Daqueles dois que você usou Era um ou mais também Tá? Então se eu tiver o nível 2, 3 e 5 Eu poderia fazer esses três aqui pra cá Virado pra baixo E o bicho que viria Viria com nível 5 Certo? Normalmente a carta nem iria ter nível Ela iria se tornar o nível do mais forte O maior nível Depois, galera Ele iria... Pra usar as habilidades dele Você teria que pegar as cartas daqui Se eu não me engano E... Ou não lembro se era virar elas pra cima Ou você colocava no deck Eu não lembro como é que era Mas era uma parada assim Então... Minha opinião Eu acho que no futuro A quarta zona pode ser possível Quarta zona não Quer dizer... Uma nova zona pode ser possível Uma zona aqui do lado do deck Talvez vocês inventem alguma coisa do tipo Como eu falei no outro vídeo Não vou prolongar muito Vai ficar o cartuzinho ali E vocês veem Ok? Aí sobre... No caso... A nova carta Provavelmente... Como eu disse Vai ter muito como com essa nova carta Quando eu não ia fazer um tiro no escuro De graça assim A gente ainda tá muito recente Pra poder dar um palpite maior E em relação às habilidades das cartas Que se vazaram Da Raging Tempest Eu não conseguia fotos aqui Pra mostrar pra vocês Realmente só Peguei aqui pelo grupo aqui no zap Mas parece que duas spells Se vocês verem Tá vendo no Google Prices Vocês vão ver Duas spells de Zojik Beast Tão muito caras A maioria das Wind Witch Se você ver A maioria é Ultra Secret E... Acho que tem duas Exceeds De Zojik Beast Que tá Secret também O resto parece que tá raro Comum E super Tá? Então... O que eu vejo que vai ter maior raridade Aquela Spell Que Mila É... A Laomone, né? Eu acho que é a Laomone Dela também parece que vai ser Secret Esse bicho, inclusive De 8.000 pra 12.000 Pode ser A único tempo Quando houve outros boatos Reacionados ao jogo Ninguém acreditava E assim A Konami fez Uma coisa é certa O que ela fizer Vai... A gente vai ter que aceitar Como costumo falar Ou... Enfim Vamos ver Esperamos sempre Que no meu futuro Seja um pouco melhor pro jogo O jogo melhore cada vez mais Eu só espero No fundo Que essa nova era Que está por vir Seja tão boa Ou melhor Como a Arc 5 Que pra mim Foi uma das melhores tempos Do Yugi Em relação A lançamentos Reprints Foi ótimo Espero muito Que a Konami Tenha essa visão Para nós jogadores Porque muita defesa Ela não tem essa visão Pra nós Ok, galera? Então é isso aí Agradeço a todos Chegamos a 100 inscritos Estamos agora com a meta De chegar a 200 Galera Nunca vamos parar Nossa dominaçãozinha No Youtube Aí Que vocês são a força Os dois listas Aí Galera Deixe seu like Continua avisando Para seu coleguinha Para ele E seu coleguinha Avisar para outro coleguinha Para avisar para outro coleguinha Tá bom? Sugestões, comentários Não gostou de nada Que eu falei Bota no comentário Aqui a gente conversa Tá tranquilo Eu sou psicólogo Eu só faço isso Da vida Beleza, galera? Então é isso Vai em Deus Coração As cartas Deixe seu like